O mosquito Aedes cresce em todo lugar onde existe água parada. Para evitar a dengue, zika e chikungunya, não deixe o mosquito nascer. Não acumule água em pratos de vasos de plantas e chachins. Passe pano ou bucha para eliminar completamente os focos de mosquitos. Vamos lá! Cidade saudável não tem mosquito!